Vamos lá que tem Leandro Elias hoje. Vamos lá. Fala Leandro, bom dia. Bom dia, porque não tem vinheta, né Leandro? É, não tem vinheta. Um silêncio de repente. Tá bom, eu canto. Bom dia Kelly, bom dia Totó. Bom dia pessoal aí de casa. Segunda-feira, né, de coluna social. E a gente já tá aqui pra falar sobre essa coluna recheada que circulou aí no sábado no Jornal do Povo. Então tem muita coisa legal. Maravilha. E vamos começar. Vamos, vamos lá. Vamos lá com uma primeirinha aí. A gente começa com o médico Rafael Almeida, famoso bitão, que comemora no dia 16, mais um aniversário. E a gente não podia deixar aqui de prestigiar e de desejar só coisas boas pra ele, que é um grande profissional da saúde, também um grande amigo aqui da nossa coluna social. Maravilha. Vamos lá com o de próximo. Seguindo aqui, vamos... Ó, no clima ainda dos dias namorados, um clique lindo do casal Paulo Varone, Carol Paula. Que paisagem, hein? Em Campos do Jordão, no último final de semana, aproveitando aí, antecipando as comemorações, um clique lindo, lindo, lindo desse lindo casal. Show de bola. Seguindo aqui também, aniversário na quinta-feira, do empresário Murilo Moura de Paula. Ele também comemora a Idade Nova, e a gente deseja só felicidades, coisas boas e vida longa ao Murilo. Maravilha. Quem comemorou o aniversário ontem também foi a Bela, Monique Carvalho. Sempre com sorriso no rosto, estilo, elegância. Ela comemorou aí ao lado da família. Mais essa data de grande comemoração, de grande alegria e gratidão. Show de bola. Seguindo aqui na nossa coluna, quem também festeja na próxima quinta-feira, é a jornalista Luísa Mas. Comemora aí mais um aniversário. Ela também é uma grande amiga do nosso veículo aqui, já passou por aqui também. Comemora aniversário. Um super beijo, Lu, vida longa. Parabéns. Festejando hoje também aniversário, é o dia do Juarez Mancini. Ele que é filho da Beth Zanoni lá da Funlec, filho do Nete. Então a gente deseja aí só coisas boas pra ele também, que é um menino incrível. Show de bola. Continuando aí no clima dos namorados, o clique é do casal. Isabela Xavier e André Falco, também em Campos do Jordão, no último final de semana. Eles que estão esperando aí o primeiro filho. Estavam aproveitando aí esse clima friozinho pra comemorar antecipadamente esse dia dos namorados. E lá mais frio ainda. E lá mais frio ainda. Ó, o destaque da nossa coluna também é pra Três Lagoenses, a Dandara Queiroz, que é modelo e que tá se destacando cada vez mais na profissão. Ela agora acabou de estrear uma campanha pra C&A, já fez pra grandes outras marcas. Que legal. E assim, vida longa pra essa carreira aí, ela merece, tem muito talento. E é isto. Show de bola. Quem também tá destacando aqui na nossa coluna social é a cirurgiã dentista Célia Tosta, que esteve na última semana em São Paulo pra um curso de especialização de enxerto ósseo. A Célia é uma super profissional, tá sempre se atualizando, sempre trazendo o melhor pra seus clientes e não podia ser diferente, né? Também festejando aniversário hoje, é a vez do Ayrton Castro comemorar mais um aniversário e a gente deseja só coisas boas, felicidades aí pro Ayrton também. Seguindo aqui na nossa coluna, hoje também é a vez do empresário Jefferson Salomão comemorar mais uma idade nova ao lado da família, ao lado dos amigos, com esse sentimento de gratidão e muita saúde, amor. E a gente só deseja as coisas boas aí pra ele, pra toda a família. Essa semana também é aniversário do nosso querido e famoso Lucas Congro, advogado, que comemora no dia 16, mais um aniversário. Quem conhece o Lucas sabe da energia, sabe da alegria e a gente deseja só felicidades pra esse menino também. Show de bola. E hoje a Ana Cristina Santos também tá fazendo aniversário. A Ana Cristina também comemora aniversário. Já que estamos no pique de aniversário aqui, né? Então vamos falar dela também. Segundona de aniversário. Um super feliz aniversário pra Ana, que é uma grande profissional aqui do nosso grupo da ICM.